Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiverem conformados com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. Bom, ô bola, eu não sei nem quem chamou esse cara, porque... Esse cara é sensacional. Não, eu acho ele engraçado, mas... Já é brother, faz ó. Mas a gente... Bom... Esse é véio de guerra, irmão, esse é véio de guerra. Eu tava preocupado... Batalhador... Eu tava preocupado dele vir aqui. Por quê? Porque, não sei, você tem memória curta. Mas já passou, caralho. Não, já passou também, acredito, né? Que o tamanho do... Mas toda vez que eu encontro, aí eu for falar qualquer coisa, ele fica bravo comigo. Ele fica bravo, fica nada. Rouba a gente de boca. Já tentou me bater lá na Praia do Rosa. Na frente de todo mundo. Tô tentando fazer apresentação. Já mesmo? Por culpa do Carlinhos. Já me apresentou. Não precisou nem me apresentar aqui, né? Por culpa do Carlinhos. Carlinhos, filho da puta. Carlinhos, pai, ajuda. Quem foi no pano que me zoou o Carlinhos? Ele? Nem era eu. Nem era. Não era ele, é verdade. Eu com a sunguinha branca, barrigotinho. Não tinha medo da barriga do que hoje. Aí ele é... Seu cuzau. Todo mundo olhando na praia, a gente não faz isso não, B-Reality Show. Não faz isso não. Boa, rapaziada. Ele não consegue largar o reality show da vida dele. Ele é foda. Mas tô brincando, um cara muito figura, engraçado. Gente boa, bacana. Brother faz, ó, um tempão. Primeiro podcast que ele participa. Primeiro. Furamos todo mundo. Falou, ó, quero do Ticara Catica, não quero ir no outro. Eu vou aí com vocês, porque vocês são firmeza. Ele que fez o primeiro Big Brother Brasil. O vencedor, né? O vencedor, Kleber Bambam, rapaziada. Bambam. Ele que é a cadeira. Famoso Bambam. Inclusive, toda a USP tá assistindo agora. Aê, aê. Cadê, ó? Canal do Bambam, Increva-se. Increva-se. Increva-se, olha. Assim que vinha um Increva-se, né? Increva-se. É, o pessoal da USP agora tá assim, ó. A banca da USP agora, nesse exato momento, tá reunida. Pô, irmão, obrigado por ter vindo. Ela tá assurrada. É por isso. Quando eu comecei o podcast meu, há uns seis anos atrás, cinco, é o canal do Bambam. Eu fui no Cauê Moura, aquele youtuber gigante. Sim. E eu fui lá e coloquei a placa assim e gravei com ele. Ele falava, galera, se inscreva, Increva, brincou e tal. E no outro dia acordei com 30 mil inscritos. Caralho. Um dia. Inscrito? É, inscritos. Entendi. Subscribes, ou seja... Sim, subscribes. É, inglês tá... Cara, é... O inglêsão tá bravo. O inglêsão tá bravo. Aí, quer dizer, eu fui lá e comecei a fazer as gravações. Gravava a galera no PI, lá do UFC também. Tá. Eu fui lá com o Glover Teixeira, o Patan, que acabou de ser o campeonato de segurão. Que legal, velho. Caralho. É, eu ficava lá com o Barrachinha. Fiquei lá com o Chaco. Mas você ficava fazendo conteúdo, treinando com ele. É, eu fazia, treinava musculação e tem meus patrocínios. Sponsor, né? Que lá chama Sponsor, né? Sponsor. É, patrocinador. É. O cara tá foda, velho. Eu tô soltinho, papai. Cadê Sponsor? Não, como é que é? Juliette? É porque a Juliette é... Ela é um fenômeno. A pergunta que eu tenho pra você. É um fenômeno. Quantos seguidores você tem? Não, não. Não é por um seguidor. Ah, agora regou. É um número, é um dado. Ela tem essa solidez? Porque ela ganhou aquele ano e hoje? Ela tá no mesmo hype? Peraí, peraí. Não, o seguidor ela tem 33. Já sei, 35. Deve ter 33, 35. Não é absurdo. Caralho. 32,5. Sim, caiu 700, né? Caiu. Caiu. Tinha 33,5. É, tava ruim. Engraçado. Será que os fã-clube dela comprava seguidor pra ela? Não sei. Engraçado a pergunta, né, Bola? O que você acha, Bola, Nilson? Eu, bicho, eu também tenho minhas dúvidas. Pô, cara, ela tem 33 vezes mais seguidores que você. Sim, pô, mas a pergunta que eu tenho. Porque tem gente que tem um caralhada de milhão de seguidor, a pessoa posta o negócio, tem 32 comentários. Exato. Mas compra comentário também, Bola. A porra. A conta fecha na rua, Bola. Andando na rua no corpo a corpo. Outro dia. Você acha que você é mais famoso que a Juliette? Muito mais. Não tem nem saída, não dá nem pra largar. E daqui 10 anos, eu quero voltar no seu podcast e te perguntar dela. Ou daqui 20. Eu tenho 20 de TV. Eu tô velho. Eu entendi. Eu tô velho, eu não sei quem é, Júlio. O que você acha agora, Carioca, disso? Você encontra na rua, você não sabe? Pode passar, entrar aqui agora, eu não sei quem é. E aí? Entendi. Como é que faz, Carioca? Eu sou velho. É. Não, não, você tem vídeo de televisão. Eu te pergunto, se daqui 10 anos eu vier aqui, vocês vão convidar. Já nem vai mais, já passou, ou tá lá elevada. Pode ser, pode ser. Você lembra aquele menino que entregou a pizza? Você ganhou 3 milhões de seguidores em um dia. Ele entregou a pizza, teve o problema do preconceito. Cadê? Ninguém fala mais do menino. E ele tem 3 milhões, eu tenho 1 e meio. O Romário tem 2 milhões. Então a Juliette é mais conhecida que o Romário? Não. Michael Ronaldo Fenômeno? Não. A conta, os números estão aqui, ó. Dia 17. Não é minha praia. Dia 17 do 11. Se a câmera puder pegar, eu falo pra câmera. Pra câmera aqui, ó. Valeu, vai. 17 do 11. Perdeu. 17 de eu, perdeu. 5.190. Dia 18. 5.800. Não, é que eu falo porque a galera tá emocionada. Ela foi um fenômeno naquele momento. Eu quero ver a solidez, constância. Você tem que ter constância. E o Luva? Constância. O Luva também é outro, pô. Passou também. O Luva. Não sei o quê. Passou. Vai passar, já tá passando. Vamos ver o Luva. Ele tá indo no Luva. Vamos ver o Luva. O Luva só tá fazendo... Ele foi na bola de ouro. Só na bola de ouro. Se inscreva. No canal do Bambam. Boa. É. Boa. Inscreva. Ó, só no Instagram. Ele tem quase 20 milhões. Sim. Vamos ver. Quanto ele tem no TikTok, o Luva? Deve ter 30. O empresário dele é o Falcão, meu amigo. É gente boa, moleque. O cara tem 50 milhões de seguidores. Você tem um, cara. Você tem que comparar, meu irmão. Receba. Receba. Só deixando bem claro. O que que... O que que eu sempre comparo? É o Roberto Júlio querendo se comparar com a Alamante. Então tá. Quem é maior? Quem é maior? Quem é maior? Ó. Ronaldo Fenômeno. Ó, Ronaldo... Pra você, Tau Carioca. Vamos ver o que ele vai falar. Ronaldo Fenômeno ou Neymar? Quem é maior? Peraí. O... O... O Ronaldo... Gaguejou. Ih, gaguejou. 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 Escreva. O Ronaldo... O Ronaldo tem duas Copas do Mundo, correto? Não, não. Quem é maior do conjunto todo. Hoje. Peraí, peraí. Vai. O Ronaldo... Duas Copas e dois ou três títulos melhores do mundo. Já passou o Neymar. Não pega mais. Concordo. O Neymar, mas o Neymar tem um título que o Ronaldo também não tem, que é a medalha de ouro na Olimpíada. Mas tá falando de um pra cinco. Tudo bem, mas o Ronaldo... Pelaíssima. Não engasga. Não engasga. Você não respondeu o que a gente perguntou. É. Quem é maior? De tudo. O conjunto todo. Ronaldo... Hoje, quem é maior é o Neymar. Mas e o histórico do cara de 20 anos? O cara ganhou a Copa do Amidôme, cabelo cebolinha. Tudo bem, mas hoje, valor de mercado. Tô falando de valor de mercado. Não, mas hoje ele tá no momento. Sei, mas o moleque... Os moleques de 10 anos não conhecem o Ronaldo. Dá louco aí, bola. Não conhece. Não, o que é maior? O Neymar ou o Pelé? Peraí, peraí. Exato. Peraí. Ninguém conhece o Pelé, moleque de 10 anos. Não, não. Conhece o Ronaldo. Mas o Neymar é o Ronaldo da tua época, entende? Vou contar. É o jogador... É o herói do momento. Exato. Entendeu, papai? No conjunto da obra, é o Ronaldo, cara. Vamos lá, mas além. Eu fui... Concordo. Eu andei com os dois. Mas pro moleque não é. Pra gente é, entende? Mas no montante é o Ronaldo. Porque o moleque pode ser que ele não conheça. Porra, a Demir da Guia. Eu nunca vi a Demir da Guia jogar pro meu pai. Ele era um cara muito mais foda que ele não tem pra mim. Pra mim, Zico era mais foda. Sim. O Ademir da Guia jogou no Palmeiras. Mas o Ronaldo... Só vamos falar do Ronaldo em si. Que é foda o Ronaldo. Só deixar um exemplo. Eu andei com o Ronaldo Fenômeno e com o Romário. Onde a gente chegava na boate, acabou a festa, pai. Virava o foco tudo pro lado. Acabou a festa. Eu já estive com o Neymar em vários ambientes. Eu imagino. E não vira todo mundo. Ele foi na XS, sei lá, em Las Vegas. Andou de boa lá, a XS, meu amigo lá, o Rodrigo, o gerente lá, que é o que manda. Na boate XS. O dia que você for lá, é meu convidado. Aonde? A XS em Las Vegas. É no Incor? É no Incor. É, eu sei. No In, no In, no In. No In do lado ou no Incor? No In, no Incor, é. Mas é no In, né? O hotel, né? É, eu entrei na entrada com a sacola. Vou botar até o bonezinho de Las Vegas aqui. É essa balada aí que eu passei com... É a top. As puta nega chegando. Eu com as sacolas do Walmart. Boa? Você tá cantando também igual a Juliette? Não, não, não. Você viu? Ela canta? Ela canta com o Gilberto Gil, pô. Você conhece? Ela canta até com o Gilberto Gil. Que legal, meu. Puxa vida. Olha, arregaçou, hein? Caralho, pá. Que que é isso? Aqui, ó. Não é eu que falo, não. E o meu nome tá no Guinness Book, tá? O primeiro campeão do Big Brown, a maior audiência da Globo, tá? É. Segura o pai, que o pai tá on, tá? O pai tá on, tá? Aqui, ó. Chegando de helicóptero. Brinca, brinca. Aí, chegando de helicóptero. Caralho, velho. Peraí, pô. Aqui, ó. Aqui, ó. Naquela época, tá? Chegando de helicóptero. A Globo mandou um jato e o jato helicóptero. Buscou. Buscou e veio o porto. Pousou na Globo e fez o jogo. Eu parei no lugar ao vivo. Ao vivo, é. No mesmo dia. A gente tem dispersão. Exato. A Globo tá muito querida pela população brasileira. Demais, né? Nossa, tá maravilhosa, né? A população do Brasil. E eu vou no Faustão agora, né? Semana eu vou gravar o Faustão. O Faustão é band. Eu sei que pode. Eu tô dando a banda agora, né? Ah, não tô mais na Globo. Ah, se eu quiser zoar, tudo bem. Não, tô zoando. Se inscreva. Meu... Sinto calma que não vai dar muito certo. Não vai dar não. Puta. Tem razão, tem razão. Posso mandar um recado pra galera aqui? Naquela câmera, aberta? Vai. Olha essa daqui. Qual que você quer? Puta, você tá perdido. É aquela ali, ó. Aquela ali, pô. Eu perdido é ruim. 20 de tela, pai. Esquece. 20 era de tela, pai. Tá louco? Era só 3 vezes por semana. Já, já. Que ele tá perdido, cara. Atenção, pessoal da USP. Você acha que ele tá perdido, meu. Não, vou dar um recado pra molecada. Hoje é psicologia. Aquela câmera ali. Deixa eu tomar um drink. Vou fazer que nem no jogo. Toma o drink, é. Só jogo foi dois. Tá, segura. Segura. Juliette foi quanto? O que eu acho é o seguinte. Nenhum. O que eu falo pra molecada é o seguinte. Como é que alguém vai te dar alguma opinião se nunca construiu nada? Nunca foi campeão de nada. A pessoa pra te dar alguma opinião, pra querer formar opinião pra você, ela tem que ter construído um legado, alguma coisa. Porque na internet hoje a molecada quer dar opinião. Alguma molecada, lógico. Não são todas. Sim. Querem dar uma opinião formal, uma opinião. Aí faça isso que isso vai te dar resultado. Não é assim. Você tem que ter um legado lá atrás. E outra coisa que eu falo pra molecada. Pra você querer ser o top, você tem que estar preparado pra ser o campeão, pra poder administrar aquilo ali. Então a vida é assim. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Quem planta, colhe. Exato. É o jogo da vida. Plantou, colheu. Plantou, colheu. É isso que eu penso. Falei bem, Carioca? Falou bem. Olha, cara. E a Juliette? Você falou platitudes. E a Juliette? Você disse platitudes. Ou é o Jajotadinho? O que você acha do Jajotadinho? Eu acho ela espetacular. Você quer audiência dela aqui, né? 30 milhões de seguidores. Ela vem aqui e divulga seu YouTube, né? Viu como ele reconhece a importância? Não, eu acho... Quem é maior? Ela ou a Juliette? A Juliette acho que é maior. Do que a Jajotadinho? Eu acho. Mas qual é a maior? A aí. Ela lembrou dessa história. Queria ter um cafezinho, meu amor? Eu queria ter um cafezinho. Puta, vai acelerar mais. Joga um Red Bull. Vai sair voando. Joga um Red Bull no café. Vai se inscreva no canal. O que a gente faz assim, ó. Kleber Bambam se arrisca como cantor em Boate Carioca. Quem tá dançando pra mim, Anitta? É. Dois mil e... Dois mil e... Doze. Dois mil e doze. Há dez anos. Pera aí. Há dez anos. Exatamente há dez anos. Aqui, ó. Aqui, ó. Há dez anos, filho. Já tá de boa. Aqui, ó. Aí, exato. Concluindo. O cara do Ego falou, Bambam, você pode subir no palco aí que eu preciso colocar essa menina na mídia? No Ego porque a empresária dela tá me pedindo? Camila Fialho? É. Falei, eu faço isso pra Anitta. Fique tranquilo. Anitta, segura. Pai, tá um. É, brinca. Você tá na primeira vez no Ego por causa de mim. Você nem lembra, né? Aí, ó. Ó lá. É aqui? É. Tá aparecendo lá, bota? Anitta é diferente pra caralho, ó. É, menina. É, menininha. É, puta merda. Primeira vez que eu sou no Ego. É. Então, peraí. Eu tenho um legado, pai. É, brinca. Brinca com o pai. Quem fez? Não, tô discutindo. Depois que a Sheila Mello tocou nele, tudo mudou. Minha, é chato. É isso, pai. Aí, eu fui lá. Chegou lá. Chegou lá, eu fui fazer o teste. A Marlene mandou entrar três pessoas assim, a Marlene Matos. Entrava três em três na sala pra bater um papo com ela. Pra ela ver que ela ia selecionar pra ser soldado do Planeta Verão da Xuxa. Chegou lá, eu falei assim, é... Chegou lá, eu falei assim, tá bom. Aí, entrou nas três, aí ela viu o Fortão, os caras de camisa, os caras de boa pinta. Ela virou e falou pro primeiro cara, assim, que tava do meu lado, eu tava no meio. Falou pro cara, assim, eu te conheço. Aí, ele falou, é, você me conhece. Eu fui pra aqui, tô no ano passado. Ela falou, você pode sair, que eu lembro que você era arrogante, mala. Pode sair. Caralho. Aí, a minha perna ficou assim, eu vendo a Marlene Matos, imagina aquela época. Nossa, é. Marlene Matos, eu, pô, ali, vim de Porto Seguro, caipirão. Chegou lá, Marlene Matos, que toda a Xuxa, cheio de quadro, tudo, eu... Aí, ela virou pra mim, pro cara assim, falou, tira a camisa. Aí, eu saquei, o cara sacou. Ela falou, você é fortão, você é dança? Eu todo vergonhado com as pernas, eu falei, eu danço. Eu morava em Porto Seguro, eu dançava lá no Bayeró, porque eu dançava nas cabanas, que era lá pra fazer promoção. Aí, ela falou, na hora que eu disse, você dança. Aí, falou, danço. Aí, eu vou pro outro cara, você pode sair, eu quero ver se esse cara dança. Tirou o cara. Aí, ficou eu e ela, tete a tete. Olha que cena bonita, essa cena é a mais marcada da minha vida, até me arrepio. Porque essa cena, pra mim, ali, onde foi tudo, começou. Não foi nem no Big Brown, foi ali. Ela virou e falou assim pra mim, é... A Marlene Matos falou assim pra mim, é... Então tá, você vai dançar. Thelma, pega um DVD, pegou o DVD bem do Harmonia, que eu tava... CD, CD. É o CD, CD, né, é o CD. Enfiou. Aí, quando começou, aí eu já... Tem aquela dançada. Não, manda agora. Relembrando, relembrando. Vamos relembrar essa cena, vai. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vamos relembrar essa cena. Aí, ela virou... Pô, agora tá pesado. Vocês me perguntaram, Bambam, por que você não lutou esses eventos? Isso é bem importante. É uma coisa que você curte, né? É. Bambam, por que você não lutou esses eventos aí no Brasil? Ele me perguntou que me chamaram. Me cogitaram duas vezes pra fazer esse evento. Qual evento? Os eventos que tem aqui, eu não sei o nome do evento. Não, mas qual luta com quem? De luta com quem? De boxe. Essas lutas que tá tendo. Então, teve a segunda edição do evento e me chamaram pra lutar. A primeira não deu, porque eu tava em Las Vegas, tava naquela logística, ela não deu. Essa segunda eu poderia ter lutado com alguém. Só que... Só que... Meu amigo me ligando. Deixa eu só falar, só pra aí, senão ele vai ficar tentando. É... Ô, rei, eu já te ligo aí. Eu tô no podcast aqui, ao vivo. Um abraço, meu irmão. Fique com Deus. I see you. I see you again, again. Ô, gostou do inglês? I see you again. Aí... Bora em Las Vegas, meu amigo aqui. É, gerente do restaurante Fogo de Chão. Aí... E aí eu vi ele desafiando uma galera aqui no Brasil e ele falou isso daqui de um cara aqui. Ele falou, ó... Vou até colocar aqui, ó. Ele falou do Vitor Belfort. Só o áudio. Ele falou do Vitor Belfort, desafiou o Vitor Belfort lá no podcast do Verdum. Verdum, tamo junto. E desafiou... Ele também é gente boa. E desafiou o José Aldo. Que o José Aldo foi num programa e falou, você tá gordo, eu te pego, não sei o do teu contrato com o UFC. E os dois são ídolo. E eu achei que faltou respeito comigo, Popó. Que se você é meu brother, se é meu parceiro, se é gente boa, mas você errou no me atender no WhatsApp. Então eu vou te mandar um recado ao vivo aqui. Eu vou te mandar um recado ao vivo pra você aqui. Se tiver essa luta, tô dentro, pai. Onde for. Sabe por quê, pai? Você tem que respeitar. Porque lá no podcast do Verdum, você falou que o José Aldo e o Vitor Belfort, cu de cachorro, os caras são ídolo máximo. Os caras são respeitados no mundo inteiro. E você não é respeitado no mundo inteiro. Você foi campeão mundial, sim, mas não teve essa imagem que os caras teve. Que um defendeu o cinturão mais de 10 anos no UFC, José Aldo, e o Vitor foi o primeiro a lutar. São duas lendas. Dois caras parceiros. Então você que é cu de cachorro, Popó. Você que tá me vendo. Você que é cu de cachorro nessa brincadeira que o Verdum faz quem é cu de cachorro. É você que é cu de cachorro. E onde é bom pra você é ótimo pra mim. E dizer pra você, pai, que eu já tomo peso. A hora que quiser eu tô dentro. Agora vai. A hora que quiser eu tô dentro, jogador. Tô dentro. Só me respeita. Porque eu te mandei o WhatsApp três vezes e você não me respondeu. Eu mandei meu amigo te ligar. Meu amigo te ligou e você meteu mala. Então não se emociona que o Whindersson Nunes te impulsionou pra 3 milhões a mais de seguidor. Relaxa, que isso passa. Tá feito o desafio, certo? Pode ser que quiser a hora que for a qualquer lugar. Chamou pro pau. Bora. Tô no game. Você vai apanhar. Tô no game. Você vai apanhar. Tô no game. Ele derruba você em dois minutos. Tô no game, meu popó. Tô no game. Popó no boxe. Você vai no boxe com o popó. Tô no game. Tô no game. Chama ele pro boxe. Chamou pro pau. Tô no game, pai. Chamou pro pau. Tô no game, pai. Só que é o seguinte. Tem que pagar o caixinho antecipado, que alguns eventos talvez não pagam. E tem mais. Tem que ser o valor legal e pagar antes. Outra exigência. Que a gente apresente a luta. Três exigências aqui. Vai, vai. O dinheiro tem que ser pago antes. Tá. Os patrocinadores tem que ver quem vai bancar o evento. Certo. E você pode escolher a categoria 84 quilos que eu bato os 84 quilos. Tá dado o recado. Certo? E você tem que respeitar a minha história. Eu tenho história. Sou campeão do primeiro Big Brother. Fiz toda essa história de vida. Respeita, pai. Quer respeito? Seja respeitado. Tá dado o recado. Boa, boa, bambu. Valeu? Eu li uma coisa no chão. Agora vem em mim aqui. Vem em mim. Eu mando patrocínio. Vem em mim. Patrocínio do Dona B. Dona B. Eu falei. Tá dado o recado. Eu li isso no chão. O que você leu? Nada. Agora vem em mim. Vai, bola. Vem em mim agora. Ai, caralho. Aí. Ó, popó. Boa, cabineira. Pera aí, caralho. Vai, popó. Agora sou eu. Vai, bola. O Whindersson Nunes. O Carioca quer te desafiar, seu fusão. Pra sair no box. Eu vou apanhar. Então o Whindersson também é o Carioca que quer te chamar pro pau. Tá? Pronto. Então vamos marcar. Popó e Bambão, Whindersson e Carioca. Mas eu não tenho a menor condição. Cache antes. Cache antes. Cache antes. Cache antes. Mas ele vai me desmaiar em dois minutos. Tem que pagar os colégios dos filhos. Tem que pagar. Então o Popó é Whindersson e Carioca. Com o Whindersson? O Whindersson também. O Whindersson não dá pra caralho. Não, vai. Você vai bater no Whindersson. Quem quiser. Você, eu vou ser Whindersson. Assim, o... Mas o Popó você vai apanhar. O Popó tá sendo desafiado aqui porque você tem que respeitar o troço. Tem que respeitar. O troço. Se eu te mandei o WhatsApp, você já saiu em balada comigo na casa do Romário. É. Já saímos de camarote juntos. Já ficamos em Salvador juntos. É. Tem um legado de um só porque o Whindersson impulsionou ele. Vai, Bola. Vai. Ficou nervoso, Bola. Vai. Tomar no cu. Vai. Nem vou tirar a blusa. Fiquei nervoso também. Vai. Eu também. Peraí que agora vem comigo. Olha aí. Vem de mim. Vai. Vem de mim. Que se foda essa porra. Que se foda essa porra. Vem aqui. Vem aqui. Ó. Aí. Pode ficar. Ficou nervoso. Mundo pra caralho. Banda se inscrever. Banda. Aí. Se inscreva. Ó. Bola. Bola e Edu. Eu quero ver. Não. Eu não. Boa, boa. Eu tô velho, porra. Eu e Edu. Não, dá a camisa que tem que fazer um beijão, cara. Caramba. Não viu, né? Deixa eu mandar um descrementão lá. Inscreva aí, galera. Falta dois mil inscritos. Canal do Baban no YouTube. Pode... Já saí? É. Sim, porra. Eu sou o cara em dez anos. Eu saí com quase 54 capas da Playboy. Fora a revista Sérgio. E eu falo isso com o maior prazer. Porque na época as mulheres estavam na revista. Porra, não. E dá-lhe prazer, né? Vai ser capa da Playboy, hein? Com muito prazer. Não, 54, boa. No Pânico tem umas três nesse currículo, hein? Ih, caralho. É. No Pânico tem umas quadriquete, lógico. Sempre teve. É mesmo. Sempre terão. Jamais terão. Se ele quer correria, a minha vida tava legal. Hoje. Então, se você quer... Hoje ele botou o negócio na mesa. O que que eu botei? Ele falou, puta que parei, esqueci o laptop em casa. O iPad tava aqui. E o negócio tava... É. Só precisa ver como é que eu tô. Tá foda, velho. Completamente. Não, tá difícil. É muita coisa na cabeça. Tá com filho, cara? Tenho dois. Sério? Minha filha ontem fez 11 anos. Parabéns. Ah, bom, hoje é uma data muito importante. Sim. Eu sei, eu ia falar depois do Super Chat. É, hoje eu faço 10 anos de casado com a patroa. Parabéns. Daquela festa, né? Parabéns. Foi bacana. Mas há seis anos atrás eu tava com ele em Jurerê, pô. Aí, tá vendo? Há 16. Não, não, pera aí. Você tá casado há 10 anos. Há 16 faz tempo todo. Não, há seis eu tava com você em Jurerê, seis anos atrás, pô. Não, é o Ceará. Ela doi bem. É o Ceará. Amigo, qual a mulher que... O nego já goela o outro, né? Qual a mulher que eu sou casado, mas nunca vou estar em Jurerê marcando. Parinha, hein? Ali é foda. Parinha. Parinha. Então, amor, te amo, 10 anos juntos, cara. Parabéns, parabéns. 10 anos daquele dia muito gostoso. Parabéns. A festa foi boa. Eu não me lembro... Esse pau aí na internet tá dando ou é só aqui? Na TV. Na TV, na TV. Na metade pro meio eu não lembro. É na TV. E o Boa, o Boa é solteiro? Eu tô namorando agora. Tá namorando, Boa? Tô, depois de muito tempo solteiro. Mas tava na balada você pesado na época, né? Tava. Na época. Sem o Carlinhos, né? O Carlinhos, né? Mas voltando ao superchat, Boleta, que o Dados Virtual...